Uma mulher da cidade de Tarumirim, no Vale do Rio Doze, será indenizada por danos morais no valor de R$ 4.000,00 em decorrência de um atropelamento em fevereiro do ano passado. Ela seguia a pé na LMG 788, onde foi atingida por uma motocicleta, que segundo consta na ação penal, o motociclista estaria embriagado e com a habilitação vencida desde o ano de 2018. No momento do acidente, a vítima ficou inconsciente e os tratamentos posteriores a impossibilitaram de trabalhar. O piloto se defendeu alegando que estava escuro e a mulher caminhava no meio da via, uma curva, que foi impossível perceber. Ela já havia recebido uma indenização de R$ 4.900,00 por danos materiais e com a atual decisão, resultado a uma ação de segunda instância, será indenizada em mais R$ 4.000,00 por danos morais.